Ae, 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 tem jeito não hein, só mandei ela atualizado, na frente de todo mundo, ae, esse é o canal dos fluxo, porra Eu vou chamar as preparadas que dançam na ponta do pé, vou chamar as preparadas que dançam na ponta do pé, vai, ae Tem que ser brava mesmo, tem que ser brava, vai, vai ali ó Vai com a bunda, com a bunda, com a bunda no colcanhar Deixa ela dançar, solta ela caralho, deixa ela dançar Vai com a bunda, com a bunda, com a bunda no colcanhar Vai com a bunda, com a bunda, com a bunda no colcanhar DJ, DJ, DJ Miller, solta a putaria Esse é o DJ Miller, o chefe da putaria É o chefe da putaria, né porra, ele mesmo, DJ Miller Deixa, deixa ela dançar, deixa, deixa ela dançar Deixa, deixa ela dançar, deixa ela dançar Eu vou chamar as preparadas que dançam na ponta do pé Vou chamar as preparadas que dançam na ponta do pé, vai, ae Tem que ser brava mesmo, tem que ser brava, vai, vai ali ó Vai com a bunda, com a bunda, com a bunda no colcanhar Deixa ela dançar, solta ela caralho, deixa ela dançar Vai com a bunda, com a bunda, com a bunda no colcanhar DJ, DJ, DJ Miller, solta a putaria Esse é o DJ Miller, o chefe da putaria É o chefe da putaria, né porra, ele mesmo, DJ Miller Deixa, deixa ela dançar, deixa, deixa ela dançar Deixa, deixa ela dançar, deixa ela dançar